Primeiro de tudo, baixo percentual de gordura, na verdade, controlado percentual de gordura e uma massa muscular expressiva, um treino resistido, um treino com peso ou um treino funcional, um treino que você goste de fazer, vai ajudar com certeza nessa questão da celulite. Na alimentação, sem dúvidas, hidratação ajuda demais. E claro, você evitar alimentos industrializados, com muito açúcares, com muito químicos, gorduras saturadas em excesso, uma alimentação mais natural e saudável, treinamento, um sono adequado e hidratação, principalmente.